Olá pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu hoje a gente vai falar de um probleminha tá de smartphone como quando o touch ele para de funcionar tá então assim é recebi essa mensagem falando assim Carlos o meu telefone o touch parou de funcionar do nada tá então assim o que que tá acontecendo é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje fica comigo até o final desse vídeo se inscreva no canal deixa o seu like que é super importante bom olha se o seu touch parou de funcionar não foi do nada alguma coisa aconteceu para que ele parasse de funcionar geralmente quando isso acontece é mal uso tá a mas eu uso o telefone eu faço calma deixa eu explicar quando eu falo mal uso gente é o seguinte não é que você usa o telefone da maneira errada e tu às vezes gente quando é mal uso muita gente fala esse termo mal uso é por exemplo a pessoa deixa cair o telefone em excesso por exemplo cair o telefone caiu telefone né e tudo às vezes trincou né uma parte do telefone que o touch ficou inoperante aí vocês falam mas o meu a minha tela não tem nenhum não tem nenhum trincado tá não tem nem arranhado ok mas na a queda ele pode ter danificado o interior e danificando interior a superfície pode estar perfeita mas o interior foi danificado então ou seja o touch ele parou de funcionar tá então assim se aconteceu uma queda e o touch parou de se funcionava por causa da queda agora se não aconteceu isso tem que ter uma calibração tá geralmente a calibração quem faz são assistências técnicas esses aplicativos que prometem calibração no playstore e tudo eles promete muita coisa geralmente não funciona é só preencher o seu telefone de aplicativos inúteis tá gente então assim e se o seu problema foi você tem que levar uma assistência técnica para o técnico verificar se realmente é a tela ou uma simples calibração às vezes não é nem calibração gente às vezes é só uma atualização de software resolve o problema tá mas se não foi isso tem que tá levando assistência técnico para estar verificando tá outra coisa também gente tá que muita gente do touch ele para de funcionar é porque oxidação tá é tem gente que tem o costume de levar o telefone né para dentro do banheiro né e tá ali tudo você ama mas eu não pego com a mão molhada no telefone quando eu tô tomando o banho só fica escutando música não gente o vapor do chuveiro entra no conector de carga do telefone e ao entrar dá essa oxidação então seja aí ele para de funcionar pode ser que seja tela pode ser que seja câmera pode ser que a placa superaqueça pode ser que algum componente queime pode ser que o seu alto-falante começa a chiar então assim tem diversas coisas tá então não tem como explicar para vocês o google a oxidação que que ela vai afetar tá pode afetar sua placa e você perder também o seu smartphone né gente então assim não tem como outras pessoas falam mas ela não leve acontece isso carlos beleza mas tem mulher que tem costume de colocar o telefone aqui ou na cintura né que que acontece telefone em contato com o corpo gera calor suor gotículas de água que entra na conexão de carga e dá o problema a gente então a gente tem que ficar ciente a tudo isso tá gente mas também não é só isso a gente tem diversas coisas que pode acarretar esse problema tá então assim o que eu aconselho para você que tá passando por esse problema aqui o torch parou de funcionar tá é você tá fazendo uma formatação do seu telefone tá lembrando que a formatação quando você faz você acaba perdendo todos os seus arquivos que você tem no seu telefone seja foto vídeo aplicativo mensagem ou seja você vai resetar o seu telefone do zero então eu aconselho tá pegar o telefone fazer um backup ou você pegue né se você tiver um computador 8 você retira tudo aquilo que seja importante para você coloca no computador faz essa formatação tá aí vai vir como né de fábrica aí você recoloca tudo no seu smartphone para que você não tenha problemas de estar perdendo nada que seja né seja interessante para você que seja importante tá fez isso e tudo se não funcionar aí é só levar na assistência técnica porque não tem muito o que fazer não você já limpou todos os cachês seja nem por todos os aplicativos já fez tudo não é isso a carlos mas eu não quero formatar eu preciso dos meus do que eu tenho no telefone beleza então você tem que tá verificando os seus aplicativos que tá no seu telefone às vezes tá com o aplicativo em excesso e às vezes tem um outro dando esse conflito se for isso você vai ter que evitar desinstalando aqueles aplicativos que você não usa porque a gente tem um costume de baixar diversos aplicativos e não usar nenhum texto deles então faz isso verifica os aplicativos a mas eu não tenho muito aplicativo eu tenho poucos aplicativos não é isso beleza então verifica se você tem algum aplicativo baixado fora da sua loja de aplicativos do Play Store se você tiver algum aplicativo baixado aplicativo fora da loja do Play Store e tudo são aplicativos modificados né que geralmente era para ser pago você tá pegando gratuito né então assim são aplicativos modificados onde ele pode vir com algum problema espinhão algum problema para corromper o seu sistema operacional e danificar o seu telefone bom então assim pode ser que esse aplicativo esteja causando esse mal uso aí no seu telefone esse conflito então tem que tá vendo isso aí tá se tem algum aplicativo aí desinstalar para não ter aplicativos aí modificados no seu smartphone tá ok bom gente acredito eu que essas dicas aí possa vir a ajudar a ajudar tá vocês tá bom agora se mesmo assim tudo isso aí você falar que você segue tudo na linha aí você tem que verificar o seguinte tá aí vem o outro detalhe será que a sua tela é original será que ela não é paralelo tá se você tá com esse problema mas a sua tela é paralela bingo achou o problema telas paralelas geralmente elas elas apresentam esse tipo de defeito mais rápido tá além de ser extremamente fina né bem fininha parecendo uma casca de ovo as telas paralelas elas trazem esse tipo de problema além de diminuir um um pouco a tela né você perde um pouco na tela você perde aí na sensibilidade do toque da ghost touch e dar esses problemas aí tá sem falar que a tela fica tremendo tem hora e tudo dá um monte de problema tá gente em tudo então não indica tela paralela tá bom bom gente eu vou acho que eu vou encerrar por aqui porque se eu continuar falando aqui eu vou render o vídeo por muito tempo então acredito eu que eu posso ajudar vocês aí de certa forma tá e a gente se vê nesse mesmo canal em uma outra super dica até a próxima gente E aí